Após o Senhor, Gênesis 32, 28 diz assim Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes Essa história vai falar a respeito de um homem chamado Jacó Ele foi um dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó Deveria ser Abraão, Isaac e Esaú, mas Jacó usurpou a primogenitura do seu irmão E Jacó teve uma vida inteira de engano, mas também foi enganado Entre os enganos que ele sofreu, foi do seu sogro Labão, que constantemente lhe enganava E ele pagava muito caro por todo o engano que ele vinha fazendo no decorrer da sua vida Mas um certo dia Jacó sentiu no seu coração o desejo de mudar E eu te digo, e entendo, compreendo, que esse desejo no coração de Jacó não veio dele mesmo Mas foi uma disposição espiritual O Espírito de Deus falou ao coração de Jacó E fez ele sentir a necessidade por não ser mais um usurpador, um enganador E agora ser um homem de Deus As circunstâncias da vida de Jacó levaram ele a entender que usurpar Que tirar aquilo que não era dele por devido direito Uma vida de total engano, uma vida de total mentira Uma vida de total usurpação Não era o que cumpriria o propósito de Deus na vida de Jacó Então certa noite ele estava no Vale de Jaboque E ele lutou com um anjo E esse anjo representa a figura do próprio Jesus Cristo Ali ele estava lutando com Deus Então ele insistiu e isso nos traz uma reflexão fortíssima Que em meio às nossas adversidades como seres humanos Travamos uma luta espiritual Para que Deus possa ser o centro da nossa vida Para que o desejo, a vontade de Deus se cumpra em nossos corações E em algum momento das nossas vidas nós percebemos Que essa luta não pode ser lutada com as forças humanas Porque Jacó foi lutar com um anjo Mas o anjo lhe feriu O próprio Cristo feriu a Jacó E mudou o nome daquele homem Dizendo que ele não se chamaria mais Jacó, usurpador Mas ele passaria a ser chamado de Israel O homem que lutou com Deus E Jacó só largou aquela luta Quando ele recebeu a sua bênção Aquele anjo lhe disse assim Me diz o que tu queres E ele diz assim Eu só te largarei quando tu me abençoares E daquele dia em diante A vida de Jacó não foi mais a mesma Ele passou a se chamar Israel E daquele homem uma grande nação se estendeu E a história da vida dele jamais seria a mesma Dali ele se reconciliou com seu irmão E todas as coisas foram mudando gradativamente É assim a nossa vida Quando nós passamos de homens naturais Para homens que tem um compromisso com Deus Homens que se tornam marcados pelo próprio Deus Jacó foi ferido em sua coxa E ele passou até aquela marca pelo restante da sua vida Porém com a vida mudada e transformada Pelo toque de Deus na vida daquele homem Certamente se você está neste encontro com Deus Se você está nessa luta interior Essa luta espiritual Clamando incessantemente a Deus Por uma novidade de vida Por algo novo que venha da parte de Deus Para a sua vida Você será marcado Você será marcado pelo Espírito Santo Você será marcado pelo próprio Deus Mas haverá mudança E a mudança será radical Porque o Deus que nos marca É o Deus que muda a nossa vida É o Deus que muda a nossa história É o Deus que marca a gente Mas em um momento em que ele marca um encontro conosco Para mudar a nossa vida radicalmente E certamente você deixará de ser usurpador Você deixará de ser uma pessoa que anda fora Contrária à vontade de Deus E passará a ser um homem Uma mulher marcada pelo Espírito Santo Na sua vida E as pessoas olharão para você E verão a diferença Do encontro que tu teve com Cristo Então vale a pena Vale a pena clamar ao Senhor Por uma mudança de vida Vale a pena clamar a Deus Por uma novidade de vida Embora você seja marcado Embora doa Embora seja difícil Mas quando somos marcados pelo Espírito Santo O mundo consegue ver um diferencial em nós E já não somos mais o mesmo Não vivemos mais pelos mesmos propósitos Mas vivemos para propósitos maiores e melhores Propósitos aos quais Deus tem nos marcado E nos preparado para vivê-los Então queira ser marcado por Deus Queira ter a marca do Espírito Santo na sua vida Porque grandes coisas você irá experimentar E a mudança virá Pois ela é certa E o Senhor nos garante isso Que Deus te abençoe Guarde essa palavra no seu coração E o Senhor nos garante isso